E aí, pessoal, aqui é o Jarter e bem-vindo à minha Running Undermine. Vamos ver até onde eu consigo sobreviver nesse buraco escuro, profundo, cheio de ouro. Acompanhe a minha saga hoje neste canal no YouTube. É... não. Sai, sai, sai. Aí, o Jarter tá começando bem, né? O Jarter começou com um dano ali, pá. Só de uma mosquinha. Tô confuso com esse esquema. Tem ouro ali em cima? Como que eu vou pegar o ouro? Me explica. É uma trollagem do jogo mesmo. É um indicativo de que a run do Jarter não vai ser muito bem-sucedida. Vamos torcer pra que sim, Jarter. Você é um cara legal, você parece ser um cara que... Família e filhos é prioridade pra você. Ó, não se torne esse esqueleto, Jarter. Não se torne um camponês desiludido na vida. Morrendo na... Nossa, ainda morrendo na Undermine sem deixar nada pros outros. É muita... Inutilidade desse camponês passado. Tem... Van, de novo, velho. Ouro é a segunda... Tipo, eu nunca vi. Aí na run do Jarter a gente vê duas vezes. Ouro fora da... Do alcance. Sai daqui, sai daqui. É meu. Volta aqui. Será que eu peguei? Acho que não, né? Tá, tem um baúzinho ali. Hum, 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 hum. E lá pra cima tem mais uma saída. Vamos lá, baúzinho aqui. O que que é isso? Acho que eu nunca vi essa relíquia. Ricochetei a picareta arremessada. Orientação. Não ricocheteou nada, não. Ué, a ela... Não, não tá ricocheteando, não. Será que ricocheteia em pedra? Ué, mas... Se não ricocheteia na parede, onde mais ricochetearia? Isso é quase um quebra-língua. Esse bichinho, eu acho que ele é uma coisa boa. Se não me engano. É. Ele é uma coisa boa. Não sei se... Nossa, ele dá muita coisa. Ele dá ouro quando ele leva dano, é isso? Sai que esse ouro é meu. Sai. O bom é que os bichinhos estão levando dano ali também, né? Pega, 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 vai. Eu não consigo pular, né? No óleo. Vou currar lá de novo. Putz, agora não dá pra eu pular. Tá, mas serviu de alguma coisa. Fui abençoado. Ah, é, com a resistência, né? Tá, 44 moedas. Dá pra eu comprar o mapa lá no menu inicial. E... Eu tenho zero bombas. Ah, tem uma bomba aqui. E aí fazer aquele negocinho do primeiro indivíduo lá, né? Do mapa. Esse aqui é só uma sala cheia de ouro. E aí, obviamente, vai ter um monte de bichinho roubando meus ouro. Mas a gente não vai deixar ninguém roubar. Não vai passar ninguém carregando ouro. 2.500, já tá com bastante ouro. Já dá pra... Se eu voltar com esse 2.000, já dá pra gente comprar o saleiro lá na entrada. E... Com o saleiro a gente... A comida recupera mais vida, basicamente, né? Então, uma coisa muito útil pra gente. A longo prazo. Por isso eu acho o investimento bacana. Por isso é meu próximo investimento. Vamos descer. Continuando a aventura do Jarter. Vamos lá, Jarter. Você nasceu pra brilhar. Você nasceu pra matar a centopeia. Vai. Opa, gostei. Inicialmente o Jarter não tava muito promissor. Mas agora... Não, 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 não. Campo minado é chato demais. E assim, você tem que andar em toda a... O que que aconteceu? Eu pulei na hora que a mina me... Me deu dano. Aí pareceu que, tipo, ele pulou muito a... Ah, mas não é possível. Tipo, tem que andar aqui e tudo em linha reta pra poder não deixar nenhuma mina. E você tem que andar primeiro porque depois, por exemplo, eu quebro isso aqui e aí cai um negócio que tá lá na frente. Aí você não explodiu todas as minas, você vai lá desbloquear. Você vai lá pegar aí e quebra a cara, né? Aumenta a defesa quando a saúde tá crítica. Defina aumentar a defesa. Tipo, é redução de dano, mas... Confuso. Confuso não, tipo... Misterioso. Com certeza pega... Filezinho. Com certeza pega a bomba e o que que é isso? Absorva ouro e ganhe descontos na loja. Um símbolo de amizade entre os Pilfers e os camponeses de Delvemore. Absorva ouro e ganhe descontos na loja. Eu vou comprar só pela experiência, só pra, tipo... Só pra ver do que que é esse item, né? Pra gente aprender pra runs futuras. Ratinhos. Ratinhos são muito fáceis. Ainda mais com... Eu tô achando que eu tô naquela run de... De alcance super alto da picareta. Aquela foi uma boa run. Até agora nada nas paredes. Tudo bem que eu só tenho uma bomba, né? Não adianta muito. Ah, eu tô absorvendo o ouro. Será que eu não... Meu ouro não tá subindo? Olha. Me disseram que quando eu uso uma bomba no baú, ele não me dá a... Ah, peraí. Absorva ouro significa... Olha, eu tô ganhando ouro. Significa que o ouro tá chegando pra mim? Eu não preciso ir atrás dele? Olha lá, velho. O que dá? Ora, que susto. Eu achei que essa bomba explodiu. Tá, vamos lá. Me disseram que... Não. Só funciona quando aquele bobo quebra isso aqui. Porque aí ele quebra, me dá o bônus, mas sem a maldição. Descubra a loja secreta. Solte bombas continuamente. Vamos descobrir essa loja secreta. Essa das bombas contínuas talvez seja útil no... No boss? No boss, não. No... Nos guardinhas? O que é isso aqui? Pipoca temperada. Às vezes a comida se duplicará. Bora pegar. Bomba também. E isso aqui também. Beleza, gostei. E você vai me falar alguma coisa diferente? Não. É, agora é ficar de olho pra... Eu tenho duas bombas, né? Ficar de olho pra salas secretas. Vai. Dá uma dó quando tem esses ninhos de rato infinito. E não tem a relíquia de ganhar a vida máxima. Por inimigo morto. Ah, aqui também tem uma sala secreta, galera. Como eu tenho duas bombas, né? Se não me engano é maldição, né? Tipo, dá bem sem maldição. Remove maldição. Qual que é essa maldição que eu tô... Ah, agora eu não lembro. Isso aqui é do ataque... Eu acabei não vendo, velho. Eu acho que aquilo ali é do ataque... Vamos ser gananciosos? Ainda bem que com ESC dá pra ver isso aqui. Realmente, esse bolhas leves, pra mim... É uma maldição muito ruim. Ah, mas remover a maldição é por 50 de vida, velho. Tá, vai. Vai, porque isso aí é sério. É muito ruim. Resultado de arremesso normal. Que delícia. É, o vendedor... Eu não lembro o que tinha lá. Eu não sei se eu deixei alguma coisa lá nesse vendedor. Eu tenho só mais uma bomba, hein? As aguinhas. Os slimes. Que isso? Que salto foi esse, mano? Vai pras Olimpíadas. Lá? Tá, tem um urinho do outro lado e um ratinho. Mas... É... Sala secreta que é bom ou nada. Dá a impressão de que se eu chegar lá dentro com uma bomba... Eu vou ganhar alguma coisa. Não vai? Não dá a impressão? Ah, eu tô variando aqui. Tô pensando na vida. Tô pensando em usar uma bomba aqui. Mas vai ser desperdício usar a nitroglicerina. Hum... Eu não lembro, né? Vamos... Vamos... Vamos quebrar isso aí. Nada. Só uma... Ah, velho. Olha ali, ó. Segredinho. Mas vamos usar. Aí. Pronto. Levei um bocado de dano. Ai, eu tenho que jogar uma bomba aqui. Mano, fala sério, velho. Eu podia ter entrado aqui, eu acho, né? Soltando bomba. Essa foi besteira minha. Eu acho que isso aí prejudicou muito a run do Jarter. Vamos ver, né? Ele vai falar que... Que foi injusto. Que a gente tava prejudicando ele. Que tava... Propositalmente... É atrapalhando a run dele. Mas o Jarter não sabe de nada, né? Vamos lá, Jarter. Você que levou o dano dessa slime aí, mano. Vem pra cá, vem. Estourar esse negócio. Vai estourar os outros negócios. Fazer esses bichinhos aí... Me matar, pelo jeito, né? Nossa, ainda explodiu algum tipo de ouro em algum lugar. Eu ainda queria saber se aquilo ali faz alguma coisa. Tipo, dá a impressão que é tipo um buraco pra gente entrar, né? Nossa, eu tô sem chave também. Caramba. Olha, aqui é outra coisa que eu tenho quase certeza que era pra... Ah, isso aqui eu tenho certeza. Se eu acender essas... Eu acho que dá agora, hein? Vai, 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 vai. Ah, caramba. Ah, mas agora dá pra gente... Ah, mas dá pra usar isso aqui, vai. Aê. Aê. Mas aí não vai pra outra, né? Não acende aquela. Não, 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 não. É, eu acho que só... Se eu voltar aqui com uma bomba, eu consigo acender aqueles negócios. Aê. Putz, 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 putz. Engraçado. Quando você pula e leva dano... Ao mesmo tempo... Ele vai muito... Ah, ricochetei. Agora eu entendi esse negócio. Ele ba... Ele tipo... Vai de inimigo a inimigo. Aqui, ó. Ricochetei a picareta arremessada. Eu devia estar arremessando muito mais essa picareta. Tipo... Com esse especial aí de inimigo a inimigo. Vamos ver se a gente acha um cristalzinho daquele de fogo. Olha isso, velho. É, o ruim é bater no bobo, né? Não tem mais nada pra você... Ah, eu não posso pular no petróleo, no óleo. Aê, morreu. Deve ter quebrado isso aqui, né? Os cachorros firmes e fortes. É, a Randall Jarter tá meio... Fadada à destruição. Essa comida aí não vai adiantar muito, não. Isso aqui é pra remover... Ah, não, derruba alguns itens básicos. Ali é decente. Vamos pegar... Eu realmente tô precisando de alguns itens básicos. Patrônio. Aê, comidinha. Gostei. Uai, tem duas entradas aqui. Que isso? Rabo de dragão será cauda de salamandra. Chance de incinerar seus inimigos. Será que tem chance de... Podia ter, assim, chance de ataque... De fogo. Porque aí... A gente podia usá-la naquela sala, né? Ah, e agora é a hora que eu morro. Opa! Ó, incinerei um inimigo, né? Mas... Pessoal, meu... Não! Morreu? Aê. 35 de vida, Jarter. Algum segredo na parede? Não? Pra tentar salvar o Jarter? Certeza que se eu fizer... Se eu tentar resolver isso aqui na base da bomba, vai dar merda, não? Quer dizer, dá pra usar duas bombas aqui. Ah, legal. Parabéns. Parabéns, Jarter. Parabéns, Jarter. Você... E ainda soltei a segunda bomba. Parabéns, Jarter. Jarter o parabenizado. Esse vai ser o nome dele. Ah, Jarter. Você tinha tantas... Ambições. Você tinha tantas... Tanto potencial... Tanto potencial jogado fora, Jarter. Vamos no vendedor primeiro. Vai que o vendedor queira... Queira... Te salvar, Jarter. Ó, essa grelhazinha é da hora. Apesar de que, no seu caso, Jarter, eu tenho a impressão de que isso foi um desperdício de dinheiro, Jarter. Porque a comida é um pouquinho mais quente. Não vai te salvar. Você vai desperdiçar esse dom. Ó, os vendedorizinhos, os guardinhas. Com certeza a gente não tem... A mínima! A mínima chance. E batendo os guardinhas... Ah, ainda vem essas pragas dessas minhocas. Não, Jarter. Não, Jarter. Se for morrer, morre pra minhoca. Vinte e três vidas. Três minhoquinhas é muito ruim. Opa! Jarter, Jarter. Ó, uma das minhoquinhas morreu. Vinte e três vidas. Um espinhozinho desse que pegar em mim e o Jarter morre. E o Jarter morre. Aê, Jarter! É isso que a gente tá falando. Não morra, Jarter. Por favor. Vou até ser super cuidadoso aqui pra... Não levar dano desses espinhos. Jarter é aquele cara que passa a vida toda sendo inconsequente. E aí no final da sua vida ele reflite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Matei todo mundo. Que milagre. Que milagre. Por favor. Não dá uma comidinha, não? Nada de comidinha. Bom, obviamente eu vou abrir isso aqui, né? Vai que tem um baúzinho de maldição. O que que é isso? Ganha um dano temporário ao pegar ouro. A gente vai aprendendo as relíquias. E aos poucos tá aparecendo Slay the Spire aqui. Tá acumulando as relíquias igual doido. Pena que isso tudo é pro... Hum, esse morcego é dano garantido praticamente. Não, 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 morcego. Sai, sai. 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 Aí. Boa, Jarter. Nunca duvidei, Jarter. Nunca duvidei. Você não tem chave, claro. Ah, ah. Era pra esperar a carnezinha. Não, Jarter. Porque ali é um monte de ouro ali. Pode ser alguma comida. Eu teria que comprar uma chave. Eu não lembro se lá no vendedor tem chave. Bora dar uma olhadinha. E aqui é a centopeia do mal, né? Claro. Vou passar lá no vendedor pra ver se tem alguma chave. É, o vendedor não tinha chave. Então, Jarter. Você vai ter que enfrentar seus medos. Vai que o Jarter dá uma cagada gigantesca. E consegue matar a centopeia. Spoiler. O Jarter vai morrer. Opa. Get up. Get up. Peguei um orão. Jarter, Jarter. Sobrevive, Jarter. Não, 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 Jarter. Jarter. Essa gosminha faz dano? Não sei. Outro faz. Parece um coisa ruim. Boa. O rabinho dela ali, ó. Só no rabinho, Jarter. Só no rabinho, Jarter. Não, 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 não. 10 de vida, Jarter. Você consegue. Você pode fazer. Never, never, never give up. Não. Olha, rapaz. Jarter, Jarter. Só na picaretinha. Opa. Rapaz, como que eu sobrevivi até agora, eu não sei. Jarter tá muito... I hate. Celt, o senhor da areia. Pô, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Isso definitivamente não foi bom. Jarter, sua run foi boa. Caramba, olha o tanto de ouro que ele perdeu. Nossa, mas muito ouro mesmo. Ele tava com 2.000 e cacetada. Será que quanto mais pra baixo a gente vai, mais ouro perde? Jarter morreu. Faltavam 3 dias pra se aposentar. Poxa, Jarter. Ah, não, eu tinha 1.600 de ouro. Eu jurava que eu tinha mais de 2.000 de ouro. Acho que é porque eu comprei esse negócio aqui, ó. E gastou bastante e tal. Enfim, galera. O Jarter já era. A próxima run a gente vai comprar o mapa com o Mareblood. E vai ver do que que dá esse mapa pra gente. No mais é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou!